As pessoas te ferem, te machucam e você sente muita raiva. Mas o que você faz? Você consegue exteriorizar essa raiva para outra pessoa? Dizer o que ela fez, que te magoou, te aborreceu, que você não está feliz? Talvez você seja uma pessoa que não consiga fazer isso. Mas essa raiva existe, você está num ferver dentro de você. Teu coração chega a pulsar mais forte, você não exterioriza, não expressa sua raiva, não sabe lidar e tem medo de lidar com a raiva ou qualquer sentimento ruim. E acha que pode ferir os outros. Então, o que você faz? Talvez você seja uma pessoa que internalize, segure essa raiva para dentro de você. E aí, ela fica presa em você. Você se sente desconfortável porque você não quer sentir raiva. Porém, passa e você sente uma tristeza. Porque as coisas não saíram como você queria. Você queria ser valorizada, respeitada e não foi. Sentiu raiva e sentimentos ruins e não queria sentir. Então, como resultado, veio uma tristeza. Você não quer estar nessa tristeza. Você sabe que isso é ruim. E aí, a sua vida fica toda embaraçada, atrapalhada. Pois é, sabe o que é isso? Se você se identifica bastante com isso que eu estou falando, você sofre de dependência emocional. E o que fazer? Transformar a sua vida. Autoconhecer-se. Fazer um caminho de autoconhecimento. Crescimento pessoal para trabalhar essas suas emoções, curar essas suas feridas emocionais. Para equilibrar-se numa jornada, num curso online. E através de uma visão sistêmica da vida. O que é visão sistêmica? Pensamento sistêmico. É aquilo que vê a vida como um todo. Para que você possa se alinhar com o seu melhor e curar-se, se equilibrar. Então, conheça o meu curso e se inscreva nele agora mesmo. Você vai receber o link no seu e-mail para acessar o curso pela plataforma da Hotmart. Curso de autoconhecimento e crescimento pessoal através do pensamento sistêmico. Vou deixar o link, ou então você entra em contato para saber. Eu te passo o link para você saber todo o cronograma. As 22 aulas. Todas certinhas. 5 módulos. Para você entender direitinho, então, fazendo a sua inscrição. Até já!